Opa, 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 é isso Eita, nós, sai do meio, viu? Sua azulera, ó Pinse numa obra de arte, mas foi Eu tinha um ramo bilete Vim de comprei um chevet Mas não pegava ninguém, muito menos piriguete Juntei uma boa grana, com uma venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevete Fui lá na concessionária, numa tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada, eu comprei uma caminhonete Vem, vem, dô, rolê no caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, vim, dá, rolê no caminhonete A sanzira dela, todo mundo enlouquece Vem, 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 dá, rolê no caminhonete A traseira dela, é baixa de piriguete Vem, vem, dá, rolê no caminhonete Gostezinha dela, todo mundo enlouquece Arrima aí Pensa na lavada, agora tô com a caminhonete Acilera e sai do bem Olha a Chevrolet Eu tinha uma mobilete Vim de comprei um chebete Mas não pegava ninguém Muito menos piriguete Juntei uma boa grana Com a venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha Inclusive o meu chebete Fui lá na concessionária Uma tal de Chevrolet Dei logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Vem, vem, tá rolando a caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a caminhonete A surzeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, tá rolando a caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, tá rolando a caminhonete A surzeira dela todo mundo enlouquece Eita nóis, hein? Vai marcar o Bahia, só tô sentando uma bandeira, hein?